Fala galera, meu nome é Guilherme Trindade, hoje aqui com o Fabiano Houtauer pela segunda vez aqui no desafio RTF Canelada. Espero que vocês gostem, hoje é o rematch, a revanche do Fabiano e hoje a gente vai tentar com a minha perna esquerda e a perna direita dele. Semana passada ele foi bem, foi no chute, entrou para o nosso ranking e hoje a gente confere a segunda edição, o rematch do Fabiano. Confere aí! Como sempre, seguindo o cavalheirismo do canal, o convidado sempre começa desferindo o primeiro golpe e made first. Final round fight! Fora. Ah, mais fora, mais um metro. É fora aqui, né? É fora aqui. Porra, tá fora o sacado aqui, não gastei, tá brincando mesmo. Ah, mas foi bom, chute, essa canela foi boa. Vou pegar um pouquinho. Não vai mais, pegou? Pegou mesmo? Beleza, galera, espero que vocês gostem. Continuem acompanhando, vamos trazer mais amigos aqui para participar dessa brincadeira. Lembrando, isso aqui não é uma competição, é uma brincadeira amistosa, apenas para o entretenimento de vocês. Espero que vocês gostem, fiquem ligados nos novos quadros do canal RTF. Não deixem de clicar em gostei e inscrevam-se no nosso canal para continuar acompanhando. Por hoje é só e até a próxima.